E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harold e hoje galera já vamos para mais um episódio do nosso modo carreira treinador Pra não ter muita enrolação, hoje só aquele recado básico pra vocês, mano, confere se o joinha tá marcado E aí se você for novo e também curtiu o nosso trabalho, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e vir conferir todo o nosso conteúdo Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje A gente vai enfrentar a equipe do Havaí, o Havaí que nesse momento está lá na 12ª colocação, com 25 pontos conquistados Tá bem distante de qualquer coisa, né? Muito distante de Libertadores e também bem distante aí do 17º colocado Que é o Botafogo, no momento o Lanterna do Campeonato é a equipe do Goiás Agora a gente vai pro joguinho em casa contra o Havaí, às 16h30 com o tempo nublado, nível Ultimate, 5 minutos Vamos com o elenco alternativo pra essa partida aqui Pedro Jeromel continua na nossa equipe, ele ainda não respondeu a proposta do West Ham Então a gente segurou, não fizemos nenhuma contratação porque a gente tá com pouco dinheiro agora em caixa E a saída do Jeromel vai nos forçar a ir em busca de um bom zagueiro pro lugar dele, né? Então a gente ainda segue com o Pedro Jeromel na equipe Mas ele tá descansando pra quem sabe fazer o jogo contra o Palmeiras se não for embora, né? Bora pro jogo O Juizão já autorizou e agora rola a bola para Grêmio e Havaí Partida válida aí pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro O Grêmio tentando manter aí a sua grande vantagem no campeonato Pra poder continuar disputando aí com calma a Libertadores e a Copa do Brasil Olha a equipe do Havaí chegando pela esquerda Getúlio já deixou um no chão Paulo Vítor consegue a defesa depois de um cabeceio perigoso na primeira trave Jean-Pierre, Michel, Diego Tardelli puxa a tabela Paulo Miranda pra Diego Tardelli Vem chegando o Grêmio, chute pro gol, Vladimir! Boa defesa! Cobrança curta com Matheus Henrique O cruzamento na primeira trave afasta Yuri David Braz pra um lado, pro outro Tentou o toque de lado Getúlio com a bola Chega Walter Montoya Fica com ela E o Montoya já vai abrindo aqui pela direita Tentou levar na linha de fundo A marcação acompanhou demais Montoya O toque no meio André Balada Tem gente chegando Jean-Pierre na cara do gol Gol! Gol! É do Grêmio! Jean-Pierre recebeu o toque muito próximo à marca do pênalti Soltou a bomba sem chances agora pro goleiro Vladimir Que já tinha feito duas boas defesas na partida Olha ali, ele praticamente cobrou um pênalti, né? Um pênalti com a bola em movimento Um para o Grêmio Zero! Pra equipe do Havaí Olha a chegada do Havaí Getúlio leva na ponta Toque pro meio Gol! O Havaí empata o jogo Chegando aí aos 28 minutos do primeiro tempo Uma saída de bola errada do Grêmio Vamos ver o replay Olha o toque pro meio Na verdade foi um cruzamento, né? Tocou na nossa defesa O jogador do Havaí conseguiu ficar com a bola Tinha o Jones Carioca bem posicionado Ele que é um dos artilheiros do campeonato Se eu bem me lembro Mandou de primeira bola no fundo da rede Um para o Grêmio Um também para o Havaí Diego Tardelli joga com o André Tardelli na frente Boa bola pra ele Vem Tardelli pra bomba Simbora, GPR GPR entregou a bola de graça Getúlio Olha a bola no meio O Havaí quem vem chegando Jones Carioca Não era o Jones Carioca que tava ali Mas a bola tá no fundo da rede É gol do Havaí Eles viram o jogo logo no início do segundo tempo Vamos conferir esse replay aí Porque mostrou demais a nossa defesa agora, hein? Olha aí a subida do Havaí Bola recuada O Token ali no bico da meia lua E aí de primeira pro meio da área É aí o chute de primeiro O Jones Carioca tava ali do lado Dois para o Havaí Um para a equipe do Grêmio Tardelli pra cima na marcação Pedalou Fez a finta Segurou Tem o GPR pelo meio GPR pra André Balada André Balada Na verdade foi de André Balada Pra GPR O GPR deixou a bola correr demais, né? Jogo mais atrás com o Walter Montoya Temos o Leonardo aberto pela direita Boa bola pra Leonardo A marcação fechou a porta Leonardo pro cruzamento Na segunda trave Afasta a defesa E aí escanteio para o Grêmio Matheus Henrique Fez o corte Tem gente na segunda trave Diego Tardelli tentou subir Michel Pra Matheus Henrique Matheus Henrique levou na linha de fundo A marcação tenta acompanhar Segurou Matheus Henrique Tem gente no meio Corta a defesa E aí é mais um escanteio para o Grêmio Lincoln Pro cruzamento no meio da área Afasta a defesa de qualquer jeito David Braz Tentou o toque na frente Daniel Amorim fica com ela Ele puxa a tabela David Braz consegue o corte Já joga na frente Com o Leonardo Que foi marcado ali, cara Leonardo É sacanagem David Braz briga por ela de novo Leonardo na frente Darlan Mendes Bola com o Juninho Capixaba Tem gente chegando no meio Juninho prefere levar na linha de fundo Boa bola do Juninho agora Cortou de novo O cruzamento na primeira trave Tassiano Gol É do Grêmio Tassiano Deixa tudo igual no placar novamente Aí é os 76 minutos de jogo Ele que acabou de entrar Recebeu um belíssimo cruzamento Agora do Juninho Capixaba Bola na primeira trave Ele conseguiu Se antecipar a defesa Tirou do goleirão 2 para o Havaí Agora 2 também para o Grêmio Lincoln Puxa a tabela com o Tardelli Tardelli prefere deixar de lado Com o Darlan Mendes Vem chegando o Leonardo Leonardo tenta levar na linha de fundo A marcação fecha a porta para ele Ainda Leonardo Balançou Tem Tardelli no meio Toque Afasta a defesa do Havaí Aqui Darlan Mendes Darlan Mendes com o Tassiano Toque forçado Quem está no meio Era André Balada Que estava para variar perdido Paulinho Carregou Paulinho Foi para o cruzamento Olha o Havaí chegando Bola para fora Paulo Vitor Bate o tiro de meta Praticamente para fora O juiz apita Fim de jogo 2 para o Grêmio 2 também para o Havaí Pontos perdidos Dentro de casa Mas parando para pensar Nosso além Com a alternativa em campo E agora a gente passa A se concentrar Para o jogo Do meio da semana Contra o Palmeiras Primeira partida Da semifinal Da Copa do Brasil Com o resultado A nossa equipe Manteve 8 pontos De vantagem Para o segundo colocado Que agora é de novo O Flamengo O Corinthians acabou tropeçando Então o Flamengo Está ali com 40 A gente com 48 O nosso próximo confronto É contra o Ceará O Ceará Que nesse momento Ocupa a 19ª colocação É o penúltimo colocado No campeonato O Goiás saiu da lanterna O Ceará está ali Com seus 15 pontos conquistados Pedro Jeromel De fato foi jogar Pela equipe do West Ham Então a gente perdeu A nossa fantástica Dupla de zaga aí Walter Kahneman Já havia ido embora Agora Jeromel Vai para o West Ham E a diretoria adicionou 17 milhões e 500 mil No nosso caixa A gente fica com um valor Para ir em busca De um substituto De 25 milhões de euros Dá sim Para a gente trazer Um cara à altura Embora Jeromel O Jeromito Seja insubstituível Hoje no Grêmio Então a gente vai atrás Agora do substituto De Pedro Jeromel E eu confesso Que eu já tenho Um nome na cabeça Eu já tinha um nome na cabeça Desde o início da temporada Na verdade E esse nome é Dedé do Cruzeiro Ele que atualmente Está com 30 anos Zagueirão Um dos melhores zagueiros Em atividade Pelo menos aqui no FIFA No modo carreira Já foi muito no Cruzeiro Embora o Cruzeiro Não esteja em uma fase Muito boa Muito por causa Dos medalhões do clube Mas enfim Não vamos falar Sobre a situação Na vida real do Cruzeiro Vamos focar aqui No nosso modo carreira Dedé é sim Um ótimo substituto Para Pedro Jeromel O valor de mercado dele Está em 17 milhões e 500 mil Estão falando Para eu oferecer 22 e 300 É óbvio que eu não vou Chegar oferecendo Tanto dinheiro Eu vou tentar fazer A oferta mínima De 18 milhões Já estamos reunidos Aqui com o Thiago Neves Digo o técnico do Cruzeiro Vamos ver o que a gente Vai conseguir conversar Com ele aqui 17 milhões e 500 A gente vai fazer Nossa proposta aqui No valor de 18 milhões Por favor Thiago Neves Por favor representante Do Cruzeiro Não vá embora Ele quer uma cláusula De venda de 13% Que é um valor bem alto E 18 milhões e 100 A gente vai remover Essa cláusula Vamos ajustar Esse valor aqui Para 19 milhões E ver o que ele me diz Eu acho que ele já é capaz De aceitar Ou pedir no máximo Uns 21 Quem sabe 22 milhões 23 Errei por muito Mas beleza 23 milhões e 800 A gente felizmente Tem esse dinheiro aí Só que eu vou tentar Arredondar essa negociação Então para 23 milhões Vamos ver o que que Thiago Neves Caramba O representante do Cruzeiro Nos diz aí Ele aceita a negociação De 23 milhões Pelo Dedé E agora a gente tem Caminho livre Para negociar diretamente Com o Zagueiro Ele está com salário Semanal de 30 mil Já está bem próximo Daquele nosso limite E vamos ver o que Que a gente consegue Vamos falar diretamente Com o Dedé agora Para fechar o contrato Com ele Chegando aí Dedé Dedé chegou com seu Representante E já chegou Colocando as cartas Da mesa Ele quer ser crucial Concordo Completamente Ele vem para jogar No nosso time principal Então a gente aceita Que ele seja um jogador crucial Além disso Um contrato Ele está com 30 anos Cara eu acho que 3 aninhos de contrato Ele vai aceitar bem de boa Quem sabe se oferecesse 4 Ele era capaz de aceitar ainda Mas 3 anos está ótimo Ele quer uma multa recisória De 43 milhões No contrato dele Eu vou aceitar essa multa Eu vou realmente aceitar Ele já está com 30 anos A partir de agora O valor de mercado dele Só diminui Está em 17 e pouco É uma multa recisória boa 43 milhões E agora vamos falar E agora vamos falar sobre o salário Ele não quis Falar uma pretensão salarial Eu vou oferecer para ele Os mesmos 30 mil Que ele ganha lá no cruzeiro Com 200 mil em luvas E eu acho que ele aceita Eu acho que ele aceita É uma proposta justa O cliente está satisfeito E agora Dedé É o novo reforço Da equipe gremista Galerinha o vídeo de hoje Ele vai ficando por aqui Se você gosta do nosso modo carreira Você não quer que o próximo vídeo Saia daqui a um mês Confere se o joinha está marcado Ajuda a gente a bater a meta Pelo menos 100 likezitos Tem bastante gente acompanhando O modo carreira E não conferindo se o joinha está marcado É de graça Não custa nada Você não vai perder Mais do que 2 segundos É só clicar o dedo na tela Ali no sinal de joinha Que você está ajudando Muita gente com isso Eu vou ficando por aqui Um abraço para todos vocês Até a próxima Fui Tamo junto É nóis Tchau Tchau